E tu tem alguma tática pra pegar uma bichinha ou não? Eu vou aderrer, moça tá cansada, já se não, é porque cê, não, já se tô não, é porque cê É a gente, 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 é a gente De PL, é feiticeiro, coloquei suas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar A minha mulher me deixou e eu vou curtir a vida Eu vou voltar pras varas, eu vou voltar pras varitas O ato se espalhou e hoje eu tô solteiro No final de semana eu vou gastar o meu dinheiro e hoje lá no interior Vai te barilhar na serra, cê estou quase na barriga cana no meio da canela Cê estou quase na barriga cana no meio da canela Cê estou quase na barriga cana no meio da canela E tu tem alguma tática pra pegar uma bichinha ou não? Eu vou aderrer, moça tá cansada, já se não, é porque cê, não, já se tô não, é porque cê E a gente, é a gente de PL, é feiticeiro, coloquei suas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar A minha mulher me deixou e eu vou curtir a vida Eu vou voltar pras varas, eu vou voltar pras varitas O ato se espalhou e hoje eu tô solteiro No final de semana eu vou gastar o meu dinheiro e hoje lá no interior Cana na cana no meio da canela Cê estou quase na barriga cana no meio da canela Cê estou quase na barriga cana no meio da canela E aí tu tem alguma tática pra pegar uma bichinha ou não? Eu vou aderrer, moça tá cansada, já se não, é porque cê, não, já se tô não, é porque cê Cê estou quase na barriga canela De PL E aí você é perto de PL Do STC Coloquei tuas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar